Esse elétrico, segundo tempo, aí ouvi cruza, bola desviada, Damián, com o Mariel, defesaça do Growney, o que é isso? Me expliquem que eu não entendo o que o Growney fez! Na segunda trave, ajeitada pro meio, pro Fred, bater, que defesaça do Alisson, com o Carlisson de novo! Espetacular! O Gabriel Xavier jogou bem, bateu pro gol, o Denis pega de novo, no rebote o Williams! E o goleiro do São Paulo faz um pequeno milagre. Nessa ele pega o chute cruzado, aí ele tá mais na bola. Tem cruzamento. Vamos ver se entrou ou não, dependeu o Diego Alves. A arbitragem disse que não entrou. Começou o Monzo do outro lado, bateu pro gol, Cássio! Três defesas monumentais desse gol, essa a maior delas. Aí vem ele pra cobrança, pé direito, bateu, Rogério Ceni! Subiu grande, defesa do Rogério, meteu pela linha de fundo. É, Damián. Chega pra tirar, voltou, Fábio Santos, pro Fagner! Espalma, Wanderlei! O Corinthians... Souza aqui de fundo, ele bateu atrás, Bacos, doido, tirou o zagueiro, vai fazer o gol, Aço, Martini! Eduardo Martini faz um milagre aqui na Arena! Fogo aí, o cruzamento do Jackson, a cabeçada no Luiz Fabiano! Sensacional, Jefferson! Espectador! Cruzou, a bola ficou com a chance do Petros! Sensacional, Thiago! O Natalio pra chutar, Tato, dominou, Carlos, Paulo, Vitor! O Carlos bateu o pênalti! O Valter, cruzamento, olha o gol! Fábio! Salva o Cruzeiro! E agora a defesa do Fábio? João Paulo não conseguiu segurar, Sacha tirou na primeira o Jobson! E o goleiro vai buscar duas vezes! Já se candidata a herói do jogo, João Paulo! Escanteio pra cobrança ali, o Pablo, bola viajando a tentativa de cabeça do Didi! Vai lá em cima pra defesa do Ivan! Virou monstro nessa bola! Que é isso, Maurício Noriega? Pelo João Lucas, tem pressão do Havaí, o toque de cabeça, Jonathan! Salvou o Diego, olha o Jimmy! De bicicleta, Bruno Silva, sensacional! O goleiro do Vila-Balba vai se transformando no herói do jogo! Olha lá! Se apresentou o Castilho, é pro Souza, chegou o Edson pra atirar, voltou pro Vila-Balba! E o Tomás salvou depois! Se chocou com a trave, o Rogério Senna, o Costa apareceu ali também, acho que foi ele contra o Douglas. Vem o Menezes, o cruzamento saiu, tentativa do Souza, o Rogério pegou! Espetacular! Voltou o toque ali, o Tomás tirou! E o Juiz marcou o quê? Não marcou nada! O Castilho pediu o pênalti do gol! Consegue fazer o cruzamento por ali, a chance é boa! Rogério Senna, espetacular! Incrível! Fantástico! Um mito no Chile! O toque no Souza foi a queima-roupa! O Marquinhos, o Tener tentou, o Anderson Lopes tocou pro gol, Muriel! A jogada foi espetacular! Mais a defesa do Guilherme! O Dudu, Dudu tá de frente, pé direito no desvio! Defesaça do goleiro, voltou pro Cristiano! De novo o Danilo Fernandes! Uma, duas vezes Danilo Fernandes! Fantástico! Você vê de novo! Faz o toque, Vinícius Pacheco, cara, cara, bateu pro gol, Fernando, olha o Borja! Não bateu! Driblou o Borja! Fernando Pras, olha o gol! Fernando Pras! Espetacular, Fernando Pras! Fernando Pras! Incrível! Um trabalho inacreditável do goleiro do Vasco! Vamos ver mais uma vez! Aqui é uma defesa, ó, pegou na trave, mas também é uma estrela danada, hein? Defendeu de novo, ó! Dá só uma olhada na sequência das defesas do Rodolfo Rodrigues. Foi lá buscar, pegou na trave, mas também é uma estrela danada, hein? Pegou na bola rebatida, barbaridade, até que a zaga do Santos meteu a bola pra fora. Vale a pena ver de novo, não vale? Aumento a vida trazendo pra você, Santos América 1984, dois gols do Sérgio Enchilapa e essa série de vezes... Zete, olha a chance, Zete! Outra vez, três vezes, quatro vezes, Zete! Pode chutar que ele pega! Grande, Zete, ele fica rindo! Quer ver? Dominou, girou, bateu o Robinho, o Everton defendeu, Rafael Sobbs completou o Everton de novo! Mas já estava impedido o Rafael Sobbs. A defesa do Everton, autorizado. Bota na primeira pra virilhoso, que existe, palma, Cássio assobra, Cássio de novo, sobrou, Luiz Fernando bate pra fora! É outro escanteio! O Cássio faz mais uma defesaça no jogo! Deu um tapa na bola com a mão esquerda, olha só! Toque no meio, Torres vai tentar o chute, Magrão! A defesa do Santiago! Olha onde ia essa bola! E levantou pra dentro da área, o toque do Everton! Sensacional, Fernando Pras! Fazendo o torcedor Vascaíno comemorar... O topo da esquerda, o cruzamento, cortou mal, o zagueiro vai botar no Rafinha, defendeu o Everton! O Hudson me empolgou, voltou no Rogas, bateu, espalma, salva, o Diego Souza... Saulo, Rogas, Saulo, agora! Que é isso? Primeiro rolou pro Bill, Muriel, olha só, Adra! Espetacular, o goleiro outra vez! E depois teve um toque lá do jogador no Puritiba, Muriel! Ela veio fugindo ali pra meia-lua, toque de cabeça, pintou na lateral, veio atrás, olha o gol pintando, salva de maneira milagrosa! Diego Cavalieri! Tirou o cruzamento, a bola passa, olha o gol, o Edirundo, o Marcos faz o milagros! Caiu, olha o abraço do Roque Júnior, tá no Marcos! Caiu o Edirundo, o cruzamento pro Fred, de cabeça, espalma, Marcelo Groi! Voltou no Fred, dividiu, rasca, atirando de lá o Pará! Uma defesa sensacional do Marcelo Groi! De frente pra ele, Léo Moura, Dudu no fundo, bateu fechado, soltou Paulo Vítor, Juliano por cobertura! Paulo Vítor recupera-se, dá um tapinha na bola e manda pra linha de fundo! Aí de novo a jogada, aqui começa a comer! Sobrou pro Renato Augusto, bateu de primeira! Na trave, sobrou pro Guerreiro! Na trave de novo, sobrou pra Venn, pro Guerreiro, bateu pro gol! Vladimir Renato Augusto, na sobra, pra fora! Uma sequência sensacional na Arena do Corinthians! Robinho, tentou jogar pra área, sobe, eslimpou, bateu, Magrão! O Magrão foi buscar uma bola que parecia já dentro do gol! Bola na marca do pênalti, subiu, ungiu! Espetáculo! Mais lindo ainda que ele defendeu e não ficou machucado! Ele defendeu e levantou, dá uma olhada, ó! Tá sendo invadiu, tá sendo bateu! Vai pra fora, defesaça do Santos! Eu não acredito que ele fez! Ele tentando o cruzamento pra dentro, tá grande, abre na sobra! Rogério! Defesaça do goleiro do São Paulo, impedindo o pênalti, impedindo o empate! Tem a Chape, de novo, pressionando, buscando o segundo ataque, chute de longe, de esquerda! O goleiro defendeu na sobra, pra fora! Vai, próximo o buracão! Ah, Bineiro! Cruzamento lá dentro! Entra o toque, Lomba, espetacular! Voltou pro Valter Lomba de novo! Na tentativa do Fabinho! Duas vezes, Lomba pra salvar o Colorado! Passa, pé direito, bateu, Dida! Aí na chance, Dida de novo! Se o título vier metade dele, já tem dono é do goleiro Dida! São Paulo, tinha uma parede ali, o São Paulo não conseguiu, Marcelinho bate agora, na trave! Olha o gol, Marco! Ele faz milagre aqui no Morumbi, o goleiro do Palmeiras e da credível! Vamos ver, primeiro teve o desvio lá, ele tocou na bola, ela bateu na trave! Felipe na trave, olha só, o Felipe pegou o Gatito! Sensacional, o goleiro do Finderense! Vai caindo o Gatito Fernandes, vai pagar o jogo árbitro! Tá valendo, condição legal, Thiago Luiz, ele abola o goleiro! E deu o goleiro! Alisson! Alisson! É a chance mais clara, ficou na cara do Cássio e bateu! Pra fora! O Cássio solta o Corinthians! Riascos contra o Vitor, o juiz autorizou! Lá vem o Riascos, pé direito, a batida, pegou! Vitor! Vitor pegou, o juiz mandou voltar! Não mandou voltar não, né? Deu cartão pro Reven, não mandou voltar não! Não mandou voltar não, tá dando lateral! O Espírito de Koldá esteja junto com você agora, Danilo! Olha o lançamento, a bola chegou, então vai o Danilo! Danilo, Danilo, Danilo! Foi o Koldá! Foi o Espírito de Koldá que salvou essa aí! Fala o time! Danilo, o Espírito de Koldá estava com você agora, Danilo! Meu Deus! Reveja a jogada do herói Danilo! Compete a luta pra salvar o time! Tchau, 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 tchau E aí